Tô aqui, esse tá tão estiloso! Gostou? Gostou? Ele tá até balançando o rabinho de felicidade! Comprei lá no shopping, ó! Tô cheiroso, renovado! Você comprou o rabo no shopping? Estiloso! Não, isso aqui foi baitose, entendeu? Nossa, vocês ainda tão gadando esse cachorro sarnito aí ainda! Já faz mais de uma semana! Esse ele tá bonito! Ele não tá bonito! Pode fazer o quê? Hum, invejoso! Que invejoso de quê? Só porque tu tomou um banzinho... Até se eu tomar um banzinho, eu também fico bonito desse jeito! Então vai lá tomar banho! Nunca tomou banho na vida, né? Só faz assim, ó! Nham, nham, nham! É, só se lambe! Ah, esse é meu cheiro de banho, assim, ó! É cheiro de banho, assim, ó! Fedido, pulgando, sarnito! Tô fazendo aqui, ó! Cheira aqui, ó, Bob! Cheira! Ai, que nóis! É por isso que ele tem aquele gás mortífero lá! É o bafo dele! Que bafo, né? Não é o bafo, não! E eu sou bonito assim! Eu sou mais bonito que tu! Eu sou roxo! Fala pra eles, menina! Fala pra eles! Eu acho que entre a coxinha e o bonitão vão no bonitão, hein? Tá falando de quem tu também, coxinha? Olha essas orelhas sedosas aqui, ó! Que lindo! Se eu faz julga, essas orelhas são faz julga! Dá uma voltinha, dá uma voltinha! Vou dar uma voltinha, ó! Assim eu te esmaios! Esmaiadão, Bob! Para! Não, você vai togadando ele demais! Ele nem é tudo isso! Ele nem é tão bonito assim! Eu ficaria mais bonito também se eu tomasse banho! Eu vou embora desse lugar! Não consigo ver o catnap no meio de tanta inveja! Eu vou! Mas, ô, seu gatinho sardento! Se você tá com tanta inveja de mim, se quiser ficar bonitão, eu posso te levar lá no lugar que me deu banitosa! Eu não tenho inveja de tudo, não! Mas, onde é que fica? Onde é que fica? Tu me leva mesmo? Eu levo lá, se tu quer tanto assim e ficar bonitão igual eu, não aguento ver as meninas aí dando moral pra mim! Me leve, me leve, então! Eu quero ficar bonitão também! Eu consigo! Eu sou lindo! Eu sou perfeito! Então, você pagou o Uber, então! Vocês não me quiserem quando eu tô aqui, imagina quando eu ficar bonito! Falou, seus atarras! Foi aqui, foi aqui que tu fez esse teu banho aí de spa? Foi, Doug Day? Foi, foi! Fica aqui no shopping, aqui o banho de toys, é bem legal! É baratinho também! A menina só cobrou 50 mil reais de mim! E aí, tu pagou? Como é que tu pagou? E aí, teve esse probleminha aí! Será que ela vai lembrar de mim que eu não paguei não? Eu espero que ela não lembre! Eu espero que ela é minha cena também! Será que ela tem descação real de gato, né? Olha lá, olha lá, olha lá! Anja! Eu não acredito que você voltou pra minha loja! Ele falou que vai pagar tudo! Eu falei que era pra cobrar dele! Eu vou pagar? Não, não! Eu só vim fazer banho em tosa também! Se você fez em cação, você faz em gato também, né? Então, ele vai ficar bonitão e vai pagar tudo! Você consegue me deixar bonito? Você consegue? Eu não sei, não! Você fez milagre comigo! É claro que você consegue! Você fez milagre com ele! Olha como ele tá... Pelo primeiro, ele tá agradável de se ver! Você consegue fazer isso comigo também? Eu ia falar que eu tô bonito! Não, eu não falei nada disso! Eu não falei nada disso! Eu ia falar, eu ia falar, eu ia falar! Você consegue, né? Anja consegue tudo! Porque Anja é muito incrível! Mas vai ser um pouco difícil esse negócio aí! Como esse negócio? Eu sou bonito! Eu sabia! Eu só tenho a barriguinha! Mas eu quero melhorar isso aqui! Esse negócio aqui da frente, ó! Deixa eu dar uma olhadinha de perto! Olha, pode olhar, pode olhar, pode olhar! A gente vai ter que mudar isso aqui tudo! E também isso aqui tudo! E daí você consegue? Você consegue? Ele me falou que você era boa! Mas eu não tô acreditando muito! Ela é a melhor que tem! Dá uma rodadinha! É, a gente vai ter que mudar tudo mesmo! Não dá pra comprar um novo! Eu tô falando! Tô falando! Não, não dá pra comprar não! Porque esse aqui já vem com defeito! Me ajuda aí! Me ajuda aí! Vai! Tá, mas pra você vai sair por 100 mil! Tá, eu posso pagar a dívida dele também! Se isso for ajudar a me deixar mais bonita! Pode ficar com 62 mil! Tá! Tá cobrando juros já! Era 50 mil, meu! Você sumiu! Deu prejuízo pro pai! Não, desculpa! Então vamos, vamos! Eu quero ficar bonito! Ela é ótima! Vambora! Onde é que eu sento? Onde é que eu sento, senhorita? Sinto aqui! E calma a boca! Ah, é agressiva! Profissional precisa de silêncio! Eu posso te ajudar também? Pode! Pega aquele experimento X e joga aí também! Experimenta o quê? Experimenta o quê? Espera aí! Espera aí! Ah! Tá machucando! Tá machucando! Uó! Não joga água! Espera daqui! Ai! 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 Eu não gosto de água, mas é experimento X aqui! Tá tudo bem! Experimento X do quê? Eu não tô entendendo isso aqui, não! É as feitiçarias dela, ó! Tá chegando! O que é isso? Feche o olho! Fechei! Uma nova mulher! Pode abrir! Você tá linda agora! Você queria virar mulher, né? Não! Não era isso que eu queria, não! Eu queria ficar bonito! O que é que eu tinha o cabelo? Então você tá ligado um arraso! Não, não! Eu não tô te pagando pra isso, não! Eu vou te pagando pra eu ficar bonito aqui! Ele descobriu que é peruca! É, finalmente! Eu achei que isso aqui era de verdade! Não! Você disse que me prometeu me deixar bonito! Eu quero ficar bonito agora! Bora! Ah! Você tinha ficado um arraso! Mas como você não quer? Então Ano vai fazer caridade! Eu faço só por 300 mil! Tem tudo isso aí, Ketinep? Eu tenho! Entendo! Não se preocupa! Eu só quero ficar bonito! Vai! Me deixa bonito! Vai! Você não vai ser caloteiro com o Ano! Não vou! Não vou! Eu tenho aqui! Eu tenho aqui! Oi, Ano! Vem cá! Tem alguma coisa aqui dentro! Vem cá ver! O que é que você quer me mostrar? Esse gato aí que você tá atendendo, ele é malvado! Ele mata pessoas! Então em vez de você deixar ele bonitão assim igual eu, faz uma pegadinha nele e deixa ele feio! Pegadinha, é? É! Ai, eu adoro uma piada! Mas será que meu pai não vai ficar com raiva de mim? É claro que não! Teu pai nem vai ficar sabendo! Isso acabou! Esse aqui vai ser engraçado! Eu acho que ele vai me calotear, então tá tudo bem! Certeza que vai! Ele não tem dinheiro, ele é pobre igual eu! Oi, Chuchu! Você vai ficar um arraso! Mas vai doer um pouquinho, tá bom? Eu não ligo! Eu só vou ficar bonitão! Bora, bora, faz! Faz! Você tem certeza? Eu tenho certeza absoluta! Ano vai ter que ativar meus poderes superiores! Que poderes? Tu tem poderes? Vai doer um chiquinho, tá? Espera, 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 espera! Não, não, não! Calma, calma, assim não, assim não! Espera, tá muito grande! Pela, deu certo? Tá feita, mas você tá linda! Agora eu tô indo embora que eu tenho que ir pra escola, tá? Tchau, tchau, cachorro! Eu tô bonitão? Aí, ó, catnip! Ah, gostou, gostou! Gostou, gostou de mim? Eu tô bonitão agora, né? Não! Ficou todo estranho! Acho que não funciona com você essa mágica! Só em quem nasceu vai ser bonito! Eu tenho certeza que os caras vão me achar bonito, seu invejoso! Vai, minha Robin, vai lá! Você tá com inveja, seu invejoso! Inveja dessa tua forma feia aí, você parece um rato! Robi, Robi, Robi! Olha aí, olha aí, espera! Olha aí, olha aí, espera! Catnip, olha lá! Catnip! Tentou ficar monitora, isso aqui é o bonitão aqui, não tô? Eu tô bonitão! Tá, eu vou te falar, Robi! Tô bonitão! O que é esse troço aí? É o primo do Catnip? Você é de Paraguai, foi? É o rato nepe, não é mais o Catnip, é o rato! Olha aí, o que é isso aí na tua cara? É pelo, é? É meus pelinhos, eu sou um gato! Que coisa horrorosa! Como assim é horrorosa? Eu tô bonitão! Bonito é isso aqui, ó! Fala pra mim, fala! Tu achou esse cara aí no LX, né? O LX foi tipo isso, tava lá o anúncio dele! Como assim, chupinho, Robi? Gato nepe, por real! Gato nepe, por real! Não, eu tomei um banhozinho, né? Fiquei chique, eu tô cheiroso! Ó, 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 cheira, cheira! Eu não, eu vou pegar doença desse aí! Mas o Dog Day tomou banho e eu tomei banho também, eu também tô cheiroso! É que eu tomei o banho certo, né? Eu tomei um banho de beleza, você tomou um banho de chuva ácida, sei lá! Sim, eu tô entendendo vocês, eu tô bonito, eu tô diferente! Eu larguei aquele corpinho de coxinha! A importância é que você acha que tá bonito, né? Você tá super esquisitão! Dog Day, fala pra ele votar o que era, ele já era fê, agora tá pior! Viu só, eu concordo com ela, mas eu tô votado! Não, não, vocês estão mentindo, eu tenho certeza que a Bob vai dizer que eu tô bonito, eu tenho certeza! Se lasque vocês dois! Ah, que a gente deve ver cara, não fica triste não! Não, 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 você sai daqui, sai daqui, eu tenho certeza que a Bob vai falar que eu tô bonito! Ah, vai lá ver então, vai lá! Quero ver! Tá ali ela, tá ali ela brincando com a bolinha lá! Bob, Bob! Ah, moço estranho, moço estranho, socorro, socorro, sequestro, sequestro! Sou eu, Bob, sou eu! Tá aqui, deixa eu contar, eu quero me sequestrar, eu quero me sequestrar! Calma, calma, esse moço feio é um catnap, não é um... é do mal também, mas é um catnap! Sou eu, sou eu, Bob, eu fiz o banho de transformação, eu tô bonita agora, né? Não! Hoje tá horroroso! Tô falando! Eu tomei banho, eu tô cheirosinho, eu tô de cabelo arrumado! Eu tô bonito, não tô, Bob! Não, você tá me assustando! Ele foi lá na minha cabeleireira, lá na Ándia, fazer banho e tosa! E ela falou, não dá pra fazer milagre! E saiu isso daí! As pôs eram nele, coitado, tá sem pelo nenhum! Tá parecendo aqueles gatos pelados feios! Eu falo gato assim, gato assim é bonito! Não, tá pelado! Eu não tô pelado, eu tô bonito! Alguém tem que achar bonito, né? Vocês não conseguem ver a beleza de um gato domesticado, por isso que vocês nunca mais movem, eu vou embora disso aqui! Eu vou embora desse lugar! Amém! Tchau! E aí, meninas, o que vocês acharam do nosso grande amigo catnap? Não gostei, não! Eu também não! Eu tô com dor dele! Parece que ele foi mastigado! Mastigado e cuspido, coisa feia! É que, na verdade, eu falei pra moça que era pra trollar ele, porque ele é malvado, e eu quis brincar! Coitado! Você deu o castigo eterno pra ele daquele jeito, como é que isso faz? Não, é só pular na piscina, é só tomar um banhinho, coisa que nunca vai acontecer com ele, né? Porque ele fica só se lambendo! Então, entendi! Você foi meio malvado, Doug Day! Ah, é que eu quis me vingar dele, entendeu? Porque ele fica falando coisas de mim, que são mentiras, aí eu me vinguei! É uma vingança, eu acho que tá tudo bem, mas deveria falar pra ele, que ele fica super triste! Ah, eu vou lá falar com ele, porque eu sou um bom líder, eu faço brincadeira também, mas eu vou lá cuidar do meu amigo, entendeu? Vou olhar! Tchau! Vocês querem vir junto? Vocês querem vir junto? Pode vir! Agora eu vou na fofoca, velho! Fofoca! Ih, fofoqueiras! Cat Nappy! Cadê esse gatinho emo com cara de rato? Olha, 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 tá todo emo lá dentro e triste! Eu tô bonito, eu tenho certeza que eu tô bonito! Cat Nappy! Oi, 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 oi! Cat Nappy! Oi, as milibre, o que que é isso? O que que é isso? Isso correu o rímel dele, gente! O demaquilante, ele não chega em passar! Eu, mas eu tô lindo! Ai, que coisa mais feia! Gente, a gente é melhor a gente correr, viu? Cada um pro lado! Corre! Vai falar que eu vou pra ele, vai brincar! Gente, foi pra ele! Tá muito, foi pra ele! Essa é a minha beleza! Volte aqui! Volte aqui! Volte aqui! Coisa feia!